Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda. Se já é de casa, vamos a mais um vídeo de faxina. Eu estava aqui começando a faxina, aí pensei, vou já pegar o celular e gravar essa faxina para as minhas amigas participarem comigo. Eu costumo dizer que a faxina é uma das obras que Deus nos dá. Por quê? Porque quando nós limpamos a nossa casa, nós estamos fazendo a obra de Deus. Quando nós limpamos o nosso lar, nós estamos, de certa forma, fazendo a obra de Deus, trabalhando para Deus, porque nós estamos cuidando da nossa casa, da nossa família e do nosso lar. Então, se você gosta desse tipo de vídeo, vamos lá comigo que tem uma baguncinha aqui boa para a gente organizar. Já tirei o sofá do lugar, que eu vou varrer aqui atrás. Passar um pano também. Já também tirei a mesa do lugar. Aqui está cheio de fio. Eu não sei o que fazer com essa arruma de fio. O papai vão ter que ajeitar isso para mim, que eu não tenho nem ideia do que eu faço com esse montão de fio que tem aqui na sala. Aí o chão está mais ou menos sujo. Eu vou tentar limpar nesse vlog a sala e a cozinha. O meu quarto está organizado, está limpo. Eu limpei essa semana. Hoje é quinta-feira e eu vou tirar essa tarde para limpar a sala, que está aqui já meio bagunçada, já tirei as coisas do lugar. E vou também tentar organizar aquelas prateleiras que estão lá na cozinha. Ali tem roupa que já está quase seca, tem o que tirar. E tem um balde de roupa suja, que aqui é infinitamente roupa suja para sempre. Até um poema. Bora lá, então. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. cozinha, mas agora eu preciso organizar as coisas que estão aqui e quero também organizar essa prateleirazinha aqui aqui são os papéis das blusas que a gente faz então não tem lugar pra isso só dar uma arrumadinha aqui mesmo nesse canto porque não tem onde colocar mas vai dar certo o Berguin tá me ajudando, tá filmando pra mim e vamos lá continuar essa faxina e vamos lá e vamos lá muito bonitinho, né? agora vamos arrumar essa parte aqui, eu não sei se eu vou conseguir gravar eu arrumando, mas daqui a pouco eu volto, se não der certo eu gravar peguei uma cadeira aqui aqui em cima tem coisas de papelaria, é caneta cola pincel uma bíblia que eu quero restaurar faz tempo borracha coisa de papelaria então eu vou limpar, ó procurei tanto e achei agora então eu vou limpar aqui tem o que mais, ó tem papelzinho EVA coração de EVA bombril nada a ver tomara que não tem a barata olha que medo a caixa tem o que mais vai dar certo uma xícara cotinho, hein? aqui vai ter um lixo lixo isso aqui eu vou guardar e pronto e pronto e eu vou arrumar também vou limpar a caixa A faxina terminada. Olha só, a minha cozinha arrumada. Arrumei aqui em cima. O celular perdeu a memória. Ficou pouco, aí eu tive que tirar. Mas tá tudo arrumadinho, ó. Aqui em cima. Arrumei, limpei tudo. A sala também tá arrumada. O berguinho tá ali, meu ajudante. Ele é que tá passando os vídeos pra mim. E foi esse o nosso dia de faxina. Espero que você tenha gostado de passar esse tempo com a gente. E que você tenha criado força aí pra fazer a grande obra que o Senhor te chamou a fazer. Que é ser dona de casa, rainha do lar, mãe dos nossos filhos, né? Que é um dom que Deus nos dá. Que Deus te abençoe. Abençoe a tua família, o teu lar. A paz do Senhor. E até o nosso próximo vídeo. E até o nosso próximo vídeo.